O Espírito do Lerbano é uma versão mais fácil então, né? Eu vou fazer só as duas partes básicas da música aqui, tá? Então, primeira parte. Um power cord em três dedos. Indicador casa 1, corda Mi. Anelar casa 3, corda Lá. Mínimo corda Ré, casa 3, tá? Esse processo eu só pulo uma corda para baixo. Tudo bem? Mantenho a mesma coisa, vai gerar um Si bemol. Depois eu venho na casa 4, mesmo power cord, Sol sustenido. E na de baixo, Dó sustenido. Só os quatro acordes, ok? A batida. Um, dois, três. Aí eu abafo. O que é abafar? Só encosto na corda, sem apertar, sem chegar na madeira. Então, ó. Três voltas no Fá. Um, dois, três. Quatro. Abafado. E dois no Si. Esse demônio, né? Mais uma vez. Certo? Três. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Aqui, repito. E ele fazia exatamente esticando a mão. Estrofe. Indicador, tá? É, na casa, corda 2. Casa 1. E se quiser fazer uma pestaninha, vai dar certo também na casa 1 aqui, ó. E é só isso. A música acabou, tá? Tô brincando. Tem umas pequenas partes a mais aí. Mas basicamente é isso. Tchau. 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 O que é isso?